Olá, meu nome é Rodrigo Canoas Estarei fazendo um vídeo demonstrativo sobre algumas técnicas hoje Começaremos pelo ligado e depois a gente vai acrescentar um pouco de tap nisso Vou tomar como base aqui os modelos da diatônica de ré Vocês já devem conhecer os fat shapes para poder entender legal essa ideia aqui Ok, segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo E assim por diante Depois vem as repetições Seria como base um fragmento de ligados Primeiramente vou demonstrar paletando que seria em sete notas por tempo Um aqui alto, peraí Seria isso aqui, fazer bem lentamente de forma descendente Eu vou começar no ré Seria ré, dó exterido, si Dó exterido, ré Dó exterido, si Como sendo que foram sete notas indo rodando Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete Só que vou fazer isso ligando Tá? E sem utilizar a mão direita A ideia é essa, tirar independência ficar um pouco solto e livre da paleta, tá? Vamos tentar fazer condição Essa ideia Vou fazer o mesmo fragmento em todas as cordas Pensando nos modelos da escala de ré Na parte Tá? Fazer um pouquinho mais da frente O outro Fazer um pouquinho mais da frente O outro Lembrando que é apenas uma ideia Você não precisa fazer extremamente esse fragmento Mas você pode estar diversificando isso Novamente repetindo de maneira mais lenta Observem que só a primeira nota eu palitei Para dar aquele pico inicial O restante tudo ligado Vamos tentar misturar um pouco essa ideia E não trabalhar só verticalmente Vamos trabalhar também horizontalmente Vamos lá Por que não usar a mão direita, tá? Porque a gente vai precisar da mão direita Para o two hands e para o tap Então a gente vai tentar ganhar essa independência Aconselho quem está começando a estudar essa técnica Para utilizar uma buchinha ou alguma coisa para prender a vibração das cordas soltas aqui Tá? É comum a gente ver alguns guitaristas que colocam a mão aqui e tal A princípio parece uma gracinha Mas a ideia é justamente abafar a vibração das cordas que ficam soltas, tá? Outra sugestão importante Se a mão estiver aqui As notas que estão acima daquela corda que você está tocando Você vai abafar com a palma da mão direita E as que estão abaixo Com o indicador Só em mente ele vai Abafar as cordas de baixo, tá? Vamos lá demonstrar mais uma vez O importante é a limpeza do som Até você ganhar liberdade E não precisar mais da mão direita realmente Tá? A gente pode pegar ele, por exemplo, em uma ou duas cordas E explorar totalmente, horizontalmente, tá? E essa ideia pode ser também trabalhada com tapping Na ideia do tapping, o que eu vou fazer? Vou pegar qualquer shape Vou acrescentar qualquer nota que também faça parte da escada de Ré Como o tapping, tá? Por exemplo Fui e voltei, né, você? Fui do C Dó sustenido, Ré Peguei o Mi aqui E voltei uma por uma Não precisa ser necessariamente essas notas O importante é que estejam dentro da tonalidade em questão, tá? Vamos tentar pegar essa ideia primeiro de maneira vertical E depois a gente vai expandir isso aí Vai abrir a corda com a batéia aqui também E vamos tentar juntar um pouco essa ideia do tapping trabalhando em outras regiões, tá? Observe que eu trabalhei tanto na horizontal como na vertical, tá? Vamos tentar fazer alguma coisa, hora usando o tapping e hora não usando Também além desses padrões, tá? Eu vou simplesmente dar escala algumas vezes Subindo E outras descendo Mas não nos ligando, tá? Então só subindo e descendo usando esse fragmento do 7 Mas o tapping tem bastante possibilidade Vamos tentar ver Ok? Então a gente pode pensar um pouco em segurar essa onda do tapping de uma corda só por uma Mais tempo E trabalhar a mão direita dentro da escala, tá? Vamos tentar fazer uma ideia do tipo Entrou um fazinho que não fazia parte aqui, mas a gente está estudando e aprendendo com vocês também, tá? Bom, legal Partindo desse princípio então Vamos tentar somar agora essas ideias Caminhar a mão direita e situacionar um pouco A mão esquerda Movimento horizontal e vertical Tá? Lembrando que não é nenhum solo, que não é nenhuma composição É simplesmente uma articulação mecânica dessas técnicas, ok? Ok? Música Ok E outro exercício interessante para você desenvolver bem na mão esquerda, tá? Um exercício que é bastante usado Steve Vai é um cara que fazia bastante isso Consiste no seguinte, ó Eu vou pegar aqui, casa da 9 Tocar com o dedo 2 E vou fazer um ligado, tá? Pro C aqui, ó Casa 10 Ligado Para casa 7 Casa 12, 7 10, 7 Então seria isso aqui Tá? Seria 9, 7, 10, 7 2, 7, 10, 7 Vamos tentar fazer isso ligando Música É um exercício super interessante para você desenvolver mais força e agilidade Para a mão esquerda, tá? A gente pode fazer isso em várias cordas Música A gente pode pensar em misturar pontos de mescala, por exemplo Se eu pegar esse shape de Ré aqui, ó Se eu pegar esse shape de Ré aqui, ó E esse Tá? Aqui nas últimas cordas eu vou ver essas quatro notas Então, ó Eu vou fazer o que eu vou usar esse padrão aqui O mesmo é acontecer aqui, ó Que também está dentro de Ré Misturando esse modelo E esse modelo, tá? Música 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 Música